Uma agressão gratuita que poderia ter terminado em tragédia. Um ônibus bateu hoje de manhã num poste na Avenida Brasil. Um motorista disse que perdeu o controle depois que foi agredido por um passageiro. Olha só que absurda essa história. Tudo começou quando o motorista do ônibus se recusou a parar fora do ponto. Marinaldo de Lima foi agredido por um passageiro. Ao tentar se defender, o condutor perdeu o controle e bateu em um poste na Avenida Brasil, na altura do Caju, no sentido centro. O motorista ficou sem sentido por um tempo. Aí teve até um passageiro que também ajudou o motorista, segurou no volante para não ter um acidente pior aqui. Com a colisão, um transformador explodiu, o que causou pânico entre os passageiros. Janelas foram quebradas e quatro pessoas ficaram feridas. Senhoras, crianças, muita gente desceu no ônibus cheio. E foi até a sorte que esse ônibus costuma ficar lotado de passageiros nesse horário. Como foi carnaval, muita gente estava viajando ainda, não tinha ninguém nesse ponto. Foi até uma sorte. O motorista prestou queixa na delegacia de São Cristóvão e informou que o passageiro que o agrediu costuma usar a linha Cosmos Largo da Carioca todos os dias. No local do acidente, o trânsito ficou complicado. Uma faixa precisou ser interditada. Agentes da Light da Sete Rio foram acionados.